Olá pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo para mostrar os galos daqui do sítio, né? E são vários galos, só que de vez em quando a gente solta um, né? Como são galos de raça, então deixamos eles sempre presos e colocamos um no meio das galinhas. Então tem esse aqui, que agora no momento ele está preso, tem esse outro aqui, são galos de raça, né? Galos que gostam de brigar, então tem que ficar em baias separadas. Aqui outro, aqui tem uns galinhas, uns frangos para consumo, para venda, né? Para vender. Tem esse aqui, agora eu vou dar uma pausa aqui para filmar os outros. Temos mais esse outro aqui, aqui a gente sempre faz um rodízio. Não está assustado, está aqui preso. E o galo da vez agora, é esse aí, espincado de branco, que é o que está atualmente solto. Não pode pegar alguém que ele está querendo atacar, ele está aqui parado, mas ele já está querendo ir para cima do mundo. Todo mundo que chega agora, ele está assim, ele se aproxima logo, está racionando batata. Bom, aí o galo agora, é esse, que está solto. Depois faz o rodízio de novo, tira ele, coloca outro. É isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, um criatório, mostrando, isso aqui é o pato.